E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos falar de mais um lançamento da Fifine. A Fifine é uma grande produtora de microfone, com grandes microfones, com microfones de ótima qualidade e recentemente ela lançou mais um microfone, o Fifine K688 ou K688. Ele é uma mistura do AmpliGame A8 com o K658. Então fique comigo até o final para você saber mais sobre esse lançamento, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E estamos aqui na loja oficial da Fifine e logo de cara a gente já percebe que já tem alguns cupons aqui de desconto. Então cupons aqui FFK688, que pode-se dizer que é para o microfone, de R$27,00 de desconto. Compras de R$341,00 vai ter R$27,00 de desconto. E tem mais outros cuponzinhos aqui, vários cupons aqui na loja. Então está sendo uma ótima oportunidade para você estar comprando o seu microfone e tendo alguns descontos aí que já tem vários cupons. Vou também deixar esses cupons aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Também vou deixar o link dos microfones da Fifine na descrição, caso alguém tenha interesse, corre lá e clica no link. E se comprando com o nosso link, vai estar ajudando o canal e vai estar fortalecendo bastante, beleza? E aqui já vemos aqui o microfone dinâmico da Fifine, o K688. O microfone lançamento aí que lançou, eu acredito que deve ter umas 2, 3 semanas no máximo. E vamos clicar aqui na página aqui de compras para a gente ver lá o valor dele e o que ele vai oferecer, beleza? Aqui de cara, aqui na loja, a gente já percebe microfone dinâmico Fifine USB barra XRL. Com montagem em choque. Toque mudo, fone de ouvido e controle de volume. Para gravação de computador ou placa de som K688. Como a gente pode ver aqui, tem uma avaliação só e já tem 105 pedidos. Há uns dias atrás aqui eu estive olhando, tinha 20 e poucos pedidos, então logo logo vai ter vídeos aí no YouTube sobre esse microfone. Talvez eu não consiga trazer por ser um microfone bem mais caro aí, não vai dar para entrar no meu orçamento. Eu já tenho um microfone da Fifine, que é o Ampli Game. Então não há necessidade de ter mais um microfone, está comprando outro microfone. Mas tem muitos YouTube aí que ganham microfone para fazer review. Se eu ganhar, eu faço o vídeo, mas vamos esperar para ver, né? Então o preço dele está, um preço promocional aqui de R$ 352,53. Parece que também é uma novidade e termina dia 10 do sete. Aqui embaixo também a gente está vendo aqui que tem um preço aqui de R$ 500,00, R$ 503,65. Está com promoção de 30% de desconto. Não sei se esse preço de R$ 503,00 vai ser o preço dele, mas o preço que ele está no momento é o R$ 352,53. Então corre lá e aproveita que geralmente os microfones da Fifine quando lançam, eles lançam mais barato e ao decorrer dos tempos ele vai aumentando o seu valor aí. Então se está R$ 352,00 vai bater R$ 400,00 aí faz sim daqui um ou dois meses. Como aconteceu aí com o microfone, o A8, que foi um lançamento aí que lançou há uns três ou quatro meses atrás. Ele lançou há uns R$ 200 e poucos reais, depois foi para R$ 300,00. Agora está na promoçãozinha também de R$ 263,00 mais ou menos e fica aí nessa variação. Aqui ele está R$ 268,00. Estou com outra página aberta aqui que ele está R$ 263,00 e pode estar variando aí. Vamos aqui para algumas especificações aqui do microfone. É um microfone dinâmico e ele vai estar captando a voz ou o áudio de frente aqui. O microfone dinâmico tem essa característica de estar captando mais a voz e tirando os ruídos externos. Então ele vai estar captando mais, focado mais em captação da voz. E aqui uma característica dele aqui, a qualidade de som limpa, caracterizando com a durabilidade e adaptalidade o microfone dinâmico com SLP de 130 dB. Não distorcerá o áudio de saída de gravação vocal ou de música para manter sua originalidade. O padrão cardioide é bastante adicional e pode lidar com o ruído de fundo com discos rígido ou ventilador do seu computador. O microfone de estúdio oferece originalmente voz, detalhes sem muito processamento de ruído adicional. Então promete aí uma qualidade excelente, né? A gente sabe que a Fifine já é uma marca aí que oferece ótimos microfones, microfones de qualidade. Então é de se esperar uma boa qualidade desse lançamento aí, né? Um pouco mais aqui embaixo, temos mais algumas especificações dele. Atualização, XRL saída e saída USB conveniente. Então esse microfone vai ter as duas saídas, a saída XRL e a USB, que é a tradicional aí dos microfones da Fifine. E essa saída XLR, ela é muito boa para você estar fazendo podcast e ela tem muito mais versatilidade aí que você pode estar conectando dois, três, quatro, cinco, seis microfones em uma interface de áudio ou numa mesa de som e você tem muito mais possibilidade. E com a saída USB, você não vai estar conseguindo conectar aí vários microfones. É igual você, às vezes, está querendo fazer um podcast, algumas coisas assim, está conectando outros microfones e vai ser mais difícil. Então a saída XRL aí, ela dá essa possibilidade, tanto de te dar uma qualidade mais profissional no seu microfone, quanto a possibilidade de estar conectando vários microfones aí numa mesa de som ou numa interface de áudio. Uma coisa também que a gente pode perceber aqui, que vai ter o monitoramento aí com o seu fone de ouvido, o seu headset, e vai ter os dois botões, tanto do microfone, o ganho do microfone para controlar o volume, quanto do fone de ouvido ou do headset. Então vai ter essas funções aí desses botões de volume. Também vai ter aí a função de mutar o microfone ao tocar. A gente percebe que aqui tem um botãozinho aqui e você vai estar conseguindo mutar o microfone. Isso aí é muito bom, né? Às vezes você quer mutar a sua voz, algo do tipo, e não está querendo que ninguém escuta, você muta. E aí, ao toque, você vai estar conseguindo mutar seu microfone e ficar totalmente mudo. E aqui vai ser o que eu falei antes, você vai estar conseguindo monitorar o seu áudio com o headset. E a Fifine também lançou um fone recentemente, que é o fone H8, e já ouvi dizer que é um fone muito bom. E com ele a junção aí dos dois microfones, o AmpliGame A8 e o K658, ele veio nesse formato do K658 e com o shock mount do microfone AmpliGame A8. Eu achei bem bonito esse design, bem diferente do outro do K658, ele veio um pouco mais slim, um pouco mais limpo, sem RGB, sem nada, que já é focado mesmo para você estar fazendo podcast. Se for fazer um podcast, você não vai precisar aí de RGB nem nada, e ficou um microfone muito bonito. Eu achei uma aparência bem slim, bem bonita, sem muitos detalhes. Gostei bastante, juntou os dois microfones e saiu o K688. E o shock mount também é muito importante para aquelas vibrações em cima da mesa. Claro que esse microfone também é mais voltado para você estar usando ele no braço articulado. É claro que o braço articulado já tira um pouco dessas vibrações, né? Mas é bom ter o shock mount que já é um recurso a mais aí para ter mais qualidade de áudio. E aqui o que vai vir na caixa é basicamente o microfone, um cabo USB, o adaptador tipo C, e uma rosca aqui 5 oitavo para você estar adaptando num braço articulado ou num tripé que você já tenha. E vai vir também o manual de usuário. Eu achei aí que deveria ter vindo o cabo XRL, né? Mas acredito que não vai ter. Talvez uma nova versão aí, um novo lançamento a Spod Mandar. Ele também não vem com nenhum tripé nem nada. Então você já tem que comprar ele já pensando aí em ter um tripé ou um braço articulado para estar usando o microfone. E é basicamente isso, galera. O microfone lançamento da Fifine é isso. Não tem muito detalhe. Vamos aguardar aí alguém receber ou algum YouTube receber para a gente estar analisando aí junto também o microfone, ver a qualidade de áudio. Eu acredito que vai ter uma excelente qualidade de áudio, que a Fifine já tem ótimos microfones. Então há de esperar uma ótima qualidade nesse microfone, não é verdade? Então vou deixar aí na descrição do vídeo o link do microfone, desse microfone e de outros microfones da Fifine, da loja oficial, caso vocês queiram adquirir esse microfone. É uma ótima opção para quem está querendo começar seu podcast e está querendo investir menos. Um microfone dinâmico aí no estilo do K688, está em faixa de R$ 800 mil. Então a Fifine veio com uma ótima opção para quem está querendo um microfone com um ótimo custo-benefício. Essa pode ser a opção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado quem ficou até o final. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aí se você já comprou um microfone desse. Deixa aí o seu feedback que vai ser muito importante para a gente. Beleza? No mais é isso. Fiquem com Deus e fui!